olá pessoal hoje eu vou ensinar vocês pessoal como preparar uma delicioso um delicioso mousse de manga mousse de manga pessoal é tudo de bom primeira coisa que você vai precisar de uma manga de qualidade uma manga de qualidade do aqui tem uma manga quase duas manga né aqui a polpa da manga pura que tá guardado entendeu você vai precisar disso principalmente isso aqui de qualidade ou então a manga mesmo você corta duas mangas e faça essa porção aqui vai dar bastante né vai render bastante para toda a família você vai precisar de duas caixas de creme de leite e uma de leite condensado como a manga já é doce uma caixa de leite condensado dá mas o primeiro procedimento pessoal é você colocar a gelatina no microondas como você vai fazer isso você vai pegar três colheres de sopa de água colocar na vasilhinha pegar o envelope e colocar aqui dentro e levar no microondas por sete a oito segundos viu eu vou fazer o procedimento pessoal e volto em seguida pessoal aqui eu já coloquei a gelatina já coloquei a manga o creme de leite o leite condensado pessoal e agora vou levar para bater em seguida eu volto aqui lembrando a vocês estou segurando o celular aqui viu aí eu voltarei logo e aí pessoal voltei aqui pessoal a nossa gelatina já está aqui na bandeja né eu vou fazer essa bandejinha aqui né que a de vidro aqui é muito grande então o que acontece vou levar na geladeira o no máximo aí quatro horas e depois vou mostrar como ficou o nosso mousse viu e aí pessoal estamos de volta aqui com nosso mousse né tá prontinho depois de quatro horas que eu deixei na geladeira vamos ver como ficou ao vivo aqui com vocês vamos lá pessoal olha olha pessoal como ficou maravilhoso pessoal olha isso pessoal um mousse de manga pessoal delicioso pessoal olha só que delícia bom pessoal é isso aí pessoal não vou colocar os ingredientes na descrição porque os ingredientes estão no vídeo se inscreve no canal pessoal para ajudar né compartilha o vídeo eu vou trazer mais vídeo porque eu tô quase sem tempo né mas tá aí pessoal a delícia que fizemos aí obrigado a todos que deus abençoe